O nosso grande diferencial construtivo é de ter um produto extremamente de chuto, projetos fáceis de ser montado, simples do pessoal entender a execução e de não ter nenhuma planta com referência, realmente é uma montagem. E o grande desafio é de que essa mão de obra não qualificada seja treinada para poder executar o projeto dentro dos tempos e dos custos necessários para a obra. Eu acho que esse é o maior desafio. E o nosso foco até o momento tem sido somente a torre. Nós não focamos ainda fora da torre, quer dizer, na implantação do empreendimento. Então hoje nós estamos focados em 70%, que é o que representa o custo de uma torre.